E a Polícia Civil confirmou que um dos corpos encontrados no cemitério clandestino usado pela milícia em Rio das Pedras, na Zona Oeste da cidade, é de um adolescente de 17 anos que estava desaparecido desde o dia 12 de julho. O exame de DNA do Instituto Médico Legal confirmou que o corpo encontrado num cemitério clandestino em Rio das Pedras, na Zona Oeste, na última quarta-feira é de Ian Felipe da Silva Machado, de 17 anos. O jovem estava desaparecido desde o dia 12 de julho, quando foi visto pela última vez. A partir de informações surgidas no inquérito que investiga a morte do adolescente, que a Polícia Civil conseguiu descobrir o local. Além do corpo de Ian, duas ossadas foram encontradas numa área de mata em meio a prédios abandonados. De acordo com a polícia, milicianos da área cometem homicídios contra quem teria ligação com o tráfico de drogas de Rio das Pedras. Pelo menos seis casos de desaparecimentos com características de homicídios são investigados. Ian teria sido assassinado porque era amigo de um homem que tinha sido expulso por milicianos de Rio das Pedras. Ainda segundo os agentes, os criminosos descobriram a amizade depois de terem vasculhado o celular de Ian. Uma das ossadas encontradas no local possui uma placa metálica no fêmur. A polícia tenta identificar o desaparecido e pede informações sobre possíveis vítimas através do telefone de plantão 2202-0338.